E falando em música, porque aqui o papo do Carona gira só em torno de músicas, eu gosto de saber assim, entrou no carro, você entrou no seu carro, você tem aquela música de iniciar a sua trajetória, vou pôr essa, ou é dependendo do dia? Depende do dia, eu sou muito assim de ter umas playlists e aí eu entro no aplicativo e gosto de procurar algumas playlists que eu não conheço, aí eu vou ouvindo ou eu já coloco sempre a mesma coisa, geralmente quando eu tô na TPM eu gosto de ouvir as mesmas coisas. E o que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir Cell, George Bain, eu tenho um lado mais tranquilo pra ouvir música, Mac DeMarco. Mas você escuta também uns bagaceiros, um sonzão, umas coisas diferentes? Lógico. O que você escuta de diferente que seus fãs, a galera que te acompanha aí, nem imagina que você escuta na sua casa, tipo um forró, umas paradas assim. Ô, eu sou do forró, hein? É, eu também, mas... Não, eu gosto de forró, gosto de piseiro. Sério? Sério, gosto muito. Piseiro eu não imaginava que você gostava. Piseiro não. Piseiro não, não imaginam, gosto muito. Semana passada eu tava ouvindo repetidamente Leão, do Marília Mendonça. Nossa, mas essa aí também... Essa música eu vi sim do jeito... Essa música é linda e tem um flow. Salve o Xamã, salve o Marília. Como que é essa música? Nossa, essa música é muito boa. Só que no sertanejo parece que veio de outro jeito, né, irmão? Não, é verdade. Foi outra pegada. A Marina deu outra pegada pra parada. Mas, Carol, como é que a música entrou na sua vida? Tipo assim, não é nem o lance de você querer cantar a música, mas você se apaixonou mesmo pela parada. Então, desde pequena eu tinha uma mania de... Quando minha mãe tava ouvindo música, eu tinha mania de ficar criando um flow em cima daquela música que ela tava ouvindo. Então eu peguei... Era como se fosse um costume mesmo, que eu faço até hoje. Então automaticamente se eu tô ouvindo uma música eu fico na minha cabeça tentando encaixar. Tipo fazendo um feat ali imaginário. Fazendo um feat, é. E aí no momento que tem só um instrumento da música, aí eu ficava... E aí eu comecei a escrever, né? Quando eu aprendi a escrever, aí com seis aninhos eu já tava fazendo música pro meu pai. Eu fazia a música de amor. Uma música de amor? É, era tipo, era estilo MPB, às vezes setanejo. Eu já escrevi setanejo quando eu era criança. Mas os seus pais são músicos também? Não, ninguém da minha família. Mas a minha mãe ouvia muita música, né? Meu pai também. Meu pai ouvia muito Bezerra da Silva. Ah, Bezerra da Silva. Muito, gente. Fundo de Quintal. Meu pai é esse também. Aí minha mãe lá, Bete Carvalho, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho. Nossa, então o samba na sua casa é uma coisa muito viva. A minha mãe até achou que eu seria uma cantora de samba. E aí ela falava, ah, mas você vai pro rap. Aí com 16 eu conheci o rap. Ah, mas por que você quer cantar rap? E eu me identifiquei com o rap porque o rap tem uma rebeldia. E vocês sabem que, né? Brasil viu. Mas quando você conheceu? Qual foi a... Brasil viu, esquece. O Brasil viu. Qual foi a primeira vez que você viu o rap? A primeira vez, você lembra? A primeira vez foi um carro passando na rua da minha casa tocando Racionais. Eu não sabia nem que eram Racionais ainda. Como que te impactou? O que foi? Eu gostei muito da batida e da maneira deles cantarem. Eu lembro que eu não conhecia, então eu falei, nossa, eu gostei disso. Eu só ouvia MPB em casa. Gente, eu ouvia a Enia. Nossa, então foi uma... Isso é outra coisa. Sim. Você virou assim. A sua família, entende? Como que foi quando você começou a colar ouvindo rap assim, tipo, Racionais? A minha mãe chegou falando, ai, nossa, é música de rebeldia, de maloqueiro. Eu falei, eu sou. De a voz, né? Sou eu. Eu sou. 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 Eu sou.